A saudade que sinto não é a saudade da dor de chorar Não é a saudade da cor do passado Que deixa grudado meu pé nesse chão Não é a tristeza que queima o peito Não é lamentar o que nunca foi feito Não é a doença que acaba com a gente Deixando esmagada a vida no chão É a estranha saudade do que ainda não vi É a raça e o sangue de um simples moleque Que leva na ponta da língua a todos os cantos O sol e o doce da palma da mão É a garra e a alegria de um simples menino Que acredita nas pessoas e no futuro Que seja fruto da força imensa de nossos corações É a garra e a alegria de um simples menino Que acredita nas pessoas e no futuro Que seja fruto da força imensa de nossos corações Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa se entregando O que é 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 o que Obrigado.